A Viação Fênix liberou a compra de créditos pelo WhatsApp com pagamento via Pix. A empresa que presta o serviço de transporte público em Cubatão, passou a oferecer essa nova ferramenta com o objetivo de trazer mais segurança e facilidade aos usuários. A Viação Fênix foi uma novidade aqui para a cidade de Cubatão, né? A gente viu a necessidade da população ter um novo sistema de carregamento no cartão e a gente trouxe essa novidade que é o Pix, né? Você fazer hoje no cartão por recarga, você baixa o sistema que é via WhatsApp, coloca no QR Code da empresa, tem todos os veículos, né? Inclusive nós instalamos para que as pessoas tenham facilidade para não ter mais que nenhuma loja e também não andar com dinheiro fazer o carregamento pelo Pix. A modalidade contempla os cadastrados no sistema de bilhetagem eletrônica e uma vez que o cliente compra os créditos, o saldo é inserido no seu cartão no dia seguinte, podendo ser utilizado por tempo indeterminado. Essa operação é feita porque o veículo vem na garagem, reconhece essa recarga à noite, na parte da manhã, no primeiro horário, a hora que ele encostar o cartão, alguns segundos já aparece o crédito para ele e ele pode utilizar o tempo necessário enquanto tiver o saldo. Todos os veículos da empresa já apresentam cartazes com o QR Code para facilitar ainda mais o processo. E logo, esses cartazes também estarão à disposição nos pontos de parada. Você hoje encosta o QR Code, lógico, tem todo um procedimento, né? Quando você abre lá tem a cidade com o batão, em seguida, quando você digita seu CPF já aparece o cartão. Se é escolar ou comum, essa é a opção. Aí depois você faz a recarga. No dia seguinte, quando você encostar no validador, automaticamente já passa os créditos que ele carregou. É por valor ou por passagem? Não, é indiferente. Se você colocar uma totalidade, se você colocar 50 reais, você vai utilizar de acordo no dia a dia. Ou seja, se programa o dia antes, não precisa mais vir numa loja nossa. Pode fazer isso em qualquer lugar da sua residência, do seu trabalho. Vai evitar andar com dinheiro, isso também ajuda muito o número de assaltos, a circulação de dinheiro nos ônibus. Aquele que tiver interesse em adquirir gratuitamente o cartão eletrônico, deve se dirigir às sete da empresa, que fica atrás da delegacia de Cubatão. Ele faz um cartão, não tem custo, primeiro, né? Ele apresenta a documentação dele e já sai com o cartão comum, que é muito bom, né? Que você já passa a não usar dinheiro, ajuda para o motorista também no embarque e não andar com dinheiro no veículo. O número do WhatsApp para adquirir os créditos é 11-9990688. Para cada transação, será cobrada uma taxa de R$ 1,40. R$ 1,40.